Celso Cardoso, o que você acha do Rogério Senna? Essa coisa, achei tão inconstante, tão volúvel isso tudo. Não sei. Bom, primeiramente, grande noite pra você que acompanha o Gazia Esportiva, Miller, Michele. Me pegou de surpresa a declaração do Rogério, a gente vai ver na íntegra daqui a pouquinho, então vou deixar pra falar sobre essa declaração mais pra frente. Você ganhou a batalha, né? Tô vendo que você ganhou a batalha da reunião. Ganhei a batalha da reunião. Eu saí no meio, mas ele ganhou. Agora, é todo direito do treinador. De repente, ele tinha uma visão de fora, chegou lá dentro, viu que o buraco é mais embaixo. Falou, vou me pinicar. Vou embora, não vou ter condições de manter um time competitivo a ponto de brigar por títulos, que é o desejo dele, ele é atual campeão brasileiro. Talvez também olhando a movimentação de mercado, talvez ele vislumbre uma possibilidade melhor do que continuar no São Paulo do jeito que tá. Ele vai ser muito cobrado, diga-se de passagem, talvez ele não tenha recursos suficientes pra brigar por títulos. Então, talvez tudo isso tenha feito com que ele repensasse o futuro no São Paulo. E eu acho legítimo, acho que faz parte. Ele disse claramente, de alto e bom som, eu não tenho planos para 2022 no São Paulo, né? Como o Celso disse, é um direito de todo treinador, independente do contrato, porque o contrato, ele não te dá uma garantia de permanência no cargo. Te dá uma garantia financeira pro treinador, né? Então, do mesmo jeito que o clube, ele tem o direito de mandar o treinador embora, como acontece, né? Cada dia, cada semana, cada mês aqui no Brasil, o treinador também, ele tem o direito de se externar, se colocar a sua rábia, como diz o italiano, né? Ou que o... Se você pegar as... Rábia? Rábia, a raiva, a birra, que ele tá chateação com o clube, né? Ele tá chateado, né? É claro, as várias entrevistas do Rogério Senne, se você pegar o pós-jogo, são várias entrevistas de chateação. É. E com toda razão. Lógico que ele veio pra apagar um fogo, ele veio pra salvar o São Paulo do rebaixamento. Ponto. E conseguiu. É claro que... Mas se eu fizesse o contrato até dezembro. Então, mas aí é uma negociação, quer dizer, todo treinador quer uma garantia de contrato mais longo. Isso é normal, né? Mas, eu acho que o clube não pode ser refém de ninguém. Nem do treinador, nem do jogador, né? Então, se ele acha que, olha, o São Paulo não vai conseguir ter sucesso em 2022. E provavelmente não. Com o mesmo time, Corinthians tá se reforçando. Palmeiras, muito mais. Ele tá vendo a bucha que vai sobrar a frente. Quer dizer, então, ele entra como um dos favoritos do Paulo. Então, entra. Mas, eu acho que em potencial, é Corinthians e São Paulo e Bragantino ano que vem. Agora, ele sabe o dia a dia do São Paulo ali. Ele tá vendo que a situação tá muito difícil financeiramente. E também, em termos de qualidade, o time do São Paulo não tem muita qualidade pra disputar campeonatos importantes. O Paulistão é uma outra coisa. Então, eu acho que essa declaração dele reflete justamente a sua chateação com o contexto geral. É, errado em termos de qualidade. Ele falou assim, ah, eu vim pro São Paulo porque foi um chamado. Quando lá no Fortaleza, também foi um chamado. Aí, quando foi pro Flamengo, foi um chamado. É sempre o mesmo discurso. E agora, ele não sabe o que é de 2022? Mas, eu acho que, assim, me perdoe. Mas, eu acho que faz parte do processo profissional. Escolher o que melhor pra ele. De repente, você chega num lugar. Aí, você vê que as coisas não funcionam como você quer. Como você planeja. Mas, não sabia? Como você pensa do... Oi? Ah, não sabia? Já conhece o São Paulo. Não, claro que não. Já conhece os jogadores. O Mílio tá falando da questão financeira, tá falando dos jogadores. Também permite que a gente especule algumas coisas. Também, até mesmo de relação interpessoal com dirigentes. Até que ponto existe a confiabilidade ou não. E aí, o Crespo. O Crespo não chegou com toda a pouca circunstância. É o nosso treinador, nada vai mudar. Esse foi o discurso o tempo todo. De repente, do nada, tchau, Crespo. Um abraço. E até já estão culpando até o próprio Crespo pela performance ruim de São Paulo. Porque, Celso, o dia a dia é totalmente diferente. Lembra o Filipão no Cruzeiro? Ele chegou no Cruzeiro, não deu dois meses e ele pediu da missão. Porque ele viu que não ia. A situação era muito ruim. E aí, tipo assim, irreversível. O Jair tá vendo a mesma coisa no São Paulo. Só pra você ficar num lugar infeliz, melhor procurar um caminho. Ele tem mercado. Vê lá, será que tem multa esse contrato dele? Deve ter. Assim como ele recebeu multa quando saiu do São Paulo, recebeu multa quando saiu do Flamengo. Geralmente a multa é bilateral. É. Então, aí ele paga a multa. Porque o São Paulo vai estar precisando dessa multa pra quitar dívidas aí. Olha, vamos saber mais dos bastidores do São Paulo. Osmar Garrafa, chega aí, direto do CCT da Barra Funda. Conta pra gente mais sobre essa história do Rogério Senne. A coletiva do Rogério Senne ontem foi uma bomba. Se a torcida do São Paulo, perdão, esperava um momento de maior tranquilidade, claro, não alegria, né? Mas um momento de tranquilidade por ter fugido do rebaixamento, a coletiva do Rogério colocou mais água no chope da torcida São Paulino. Chope que já não anda muito gelado, não é? Porque o tom, como mostrou o José Paz na reportagem, já comentaram aí o Milho e o Celso, tom de despedida, o Rogério sinaliza que deve deixar o São Paulo, só talvez alguma mudança de percurso na condução daquilo que a diretoria pretende pro próximo ano, poderia demover o Rogério dessa ideia. Só que o Rogério lá atrás já falava da situação difícil do São Paulo, difícil financeira, aí passa por esse momento, vai até a última rodada. E nós separamos mais um trecho da entrevista do Rogério Senne, que ele fala, né, a respeito até porque, como comentava o Celso e o Miller, o porquê ele aceitou o pedido de vir pro São Paulo, porque todo mundo sabia já da situação do São Paulo e que as noites, ou as últimas noites dele como técnico do São Paulo, não foram das melhores. Eu, a minha parte, eu acho que eu tentei fazer, vindo, correndo um risco, eu sabia o tamanho do risco que eu corria quando eu vim pra cá, eu já tinha tido outros convites antes de vir pra cá, e eu só aceitei porque era o São Paulo, porque eu não tinha como recusar, só, única, exclusivamente por isso. E por isso que eu sofri tanto nesses últimos dias, praticamente noites e noites sem dormir, porque não é um rebaixamento, quando você não tem vínculos é mais fácil, mas quando você tem uma história de 26 anos ligada ao clube, quando você vê gente, né, que trabalhou com você a vida inteira ali sofrendo, caras que estão há 30, 40 anos no clube e que amam, gostam do São Paulo, ver o São Paulo nessa situação é muito triste, acho que tristeza seria a palavra única que resumiria esse momento. Tá aí o Rogério Senna e falando a respeito dessa possível saída em tom de despedida, as noites não foram bem dormidas, enfim, e fala que o momento difícil do São Paulo, só os São Paulinos pra ajudarem o tricolor a sair dessa. E será que tem alguém mais São Paulino, pelo menos do lado de dentro aqui que o Rogério? Acho que não, pode ter igual, mas acho que é difícil, né? Então por isso causa surpresa essa possibilidade de saída do Rogério. Ele só vai falar definitivamente depois da partida contra o América, o jogo vale a última rodada do Campeonato Brasileiro, São Paulo já se livrou do rebaixamento, notícias projetando o futuro, já que o Rogério não quis projetar. O Arboleda tá bem encaminhado à negociação pra renovação de contrato dele. O goleiro Jean, você se lembra, né, teve aquele problema todo com a justiça, lá com a esposa dele, ele estava por empréstimo e agora foi negociado em definitivo com o Serro Portenho. E o Rogério Senna, só pra fechar, não pode ser o único, talvez não venha a ser o único a deixar a comissão técnica do São Paulo. Comenta-se que tem uma proposta pro Muricy Ramalho trabalhar com o Tite na Copa do Mundo. Seria lá um membro forte da comissão técnica, do técnico da seleção brasileira, o Tite, já visando a Copa do Mundo. Essa proposta estaria também colocada ao Muricy e isso poderia ter sido a gota d'água. Além de não ter um elenco competitivo, perde aquele homem forte no departamento. É o que se comenta, né, nos bastidores, mas nada de forma oficial. Enfim, uma bomba aqui no São Paulo, essa possibilidade da saída do Rogério Senna, Michele. Bom, é bomba atrás de bomba, né, pena que não é de chocolate. Então, primeiro, uma coisa aconteceu lá no São Paulo que azedou essa relação do Rogério Senna, com o elenco, com a diretoria, ele não quer mais ficar lá. E essa história do Muricy poder treinar lá a seleção, trabalhar junto com o Tite, você acha que daria certo? Sim, já deu tantas vezes. Nós tivemos o Zagallo com o auxiliado Parreira, tivemos o Antônio Lopes, ele era o auxiliado... Zico em 98? Zico em 98, quer dizer, você tem um nome muito forte que também... Mas aí são dois nomes muito fortes, né? Não, você tem o treinador e um nome forte ligado ali para fazer o trabalho mais burocrático. Tipo Felipão e Parreira, não, não foi junto. Não, não, na verdade era Zagallo e Parreira. Zagallo e Parreira, mas essa última Copa da Dona Lúcia... Zico e Zagallo... Ah, é verdade, Parreira e Felipão, é verdade, para fazer a função que era do Parreira. 2014, é isso mesmo, bem lembrado. Quer dizer, então, o Muricy é um nome, ele já recusou a seleção por uma questão ética, porque ele tinha fechado com a Fluminense, ele abriu mão... Eu lembro disso. ...da seleção brasileira para ficar no Fluminense. E agora é uma chance até dele voltar, ter essa chance na seleção brasileira, ter uma chance de Copa do Mundo, o Muricy merece, está aí fazendo esse trabalho no São Paulo, com todo respeito ao Muricy, ele tem uma história muito... Foi escolha dele, né? Então não se questiona. Mas eu acho que já passou da fase do Muricy passar por esse tipo de perrengue, sabe? De estar lá comandando um time que está para cair, não tem dinheiro e tudo mais, é um sofrimento, é um desgaste. É um desgaste emocional que ele não precisa. Não, mas eu acho que o ser humano, enquanto estiver vivo na face da terra, ele vai passar por situações adversas, de sofrimento, de tristeza, frustrações. Mas só que algumas são previsíveis. Se você puder evitar o que é previsível, melhor. Exatamente, mas só que o Muricy estava em casa, não aguentava mais ficar em casa, recebeu o convite de São Paulo e foi obrigado a aceitar. Ele gosta também. Exatamente, é o que eu estou falando. Então, eu acho que todo treinador, diretor que vai para um clube, ele já vai preparado para saber que vai ser criticado, vai ser contestado e vai ter frustração e decepção. É, isso daí. Mas para o São Paulo é uma grande perda, Rogério e o Muricy, né? Sim, sem dúvida alguma. Complicado, né? São Paulo agora vai ter que olhar no mercado, tentar convencer alguém para... O Miller. Hein, Miller? Você não iria lá para... Treinador? Jamais. Jamais, né, Miller? Jamais. Você não ia ter muita paciência. Treinador? Eu não ficava dois dias. Mas manja muito, ele manja muito. Já pensou? Eu ia ensinar essa almoçada toda, mas ele não...